Gente, recentemente nós tivemos o Dia Mundial do Combate ao Câncer, que é uma doença que somente no Brasil atinge cerca de 625 mil diagnósticos por ano. O tipo de câncer mais comum em nosso país é o de pele. Depois dele veio o câncer de próstata, que é o principal entre os homens, e o de mama, que prevalece entre as mulheres. E esse, Tiziane, é o tema do Você e o Doutor de hoje. Nós vamos aprender mais sobre os fatores de risco, a prevenção e também o tratamento dos três tipos de câncer mais registrados entre os brasileiros. Saúde e prestação de serviço com o médico de família Antônio Sproisser. Bom dia. Bom dia, Sara Filho. Bom dia, doutor. Eu gostaria de começar falando que o câncer de pele, a gente sabe que é o mais comum no país. E é verdade que aquelas queimaduras de sol que tivemos ao longo da vida, elas podem virar um câncer, doutor. E eu queria saber também quais são os tipos de câncer de pele. Você falou certinho, viu, Tiziane? A nossa pele, ela é considerada um arquivo. É um arquivo. Desde criancinha, essa nossa pele guarda muitos segredos da nossa vida. O raio de sol, desde que ele nasce, você tem o UVA, UVB e o UVC. Só que o UVC não chega porque o ozônio impede. Mas o UVA, ele pega as camadas mais profundas, ele queima a nossa pele e produz câncer de pele. O UVB é mais superficial e ele é o tipo do raio que acaba com a nossa pele também. Esse só fica das 9 às 16. O UVA, mesmo nevando, tem. E como você perguntou se aquelas manchas antigas de pele podem dar o câncer, olha só, a nossa pele, como eu falei, é um arquivo. E esse arquivo guarda as memórias de quanto sol você já tomou na vida. E qual é o risco disso? E é aquilo que você acabou de falar também. O risco é o câncer da pele, que no Brasil é o número 1, né? E quais tipos? Qual ele é o tipo? Então, 80% é o carcinoma basocelular, que é um tipo de célula que com o raio solar queima e fica câncer. Depois o espino celular. E o pior deles é o melanoma, que mata, dá metástases. E esse aqui é muito grave. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Agora, doutor, uma pessoa com muitas pintas pelo corpo, ela tem mais chances de ter o câncer de pele? E além disso, quais são os outros fatores de risco? Então, vamos dar uma olhadinha. Agora eu vou mostrar para vocês uma animação que vai mostrar assim. Presta atenção que a exposição solar é um fator de risco fundamental no nosso país. O Brasil é o país tropical, né? Depois, a predisposição genética. O avô, o pai, os tios, tomem cuidado com isso também. A cor de pele, olhos e cabelos claros, tem maior incidência do câncer de pele, porque a pele não tem tanta proteção. E, finalmente, um sistema imune muito debilitado. Quando cai tua imunidade, a gente abre as portas para qualquer tipo de câncer. Mas o câncer de pele, fundamentalmente, é o mais importante aqui no nosso país. É, e uma coisa que eu aprendi é que a gente precisa sempre ficar alerta, né? As alterações da nossa pele, né, doutor? É verdade. Agora, eu queria saber quais são os principais sintomas desse tipo de câncer, né? E também quais são os tratamentos. Então, é muito importante. Sabe aquela manchinha que você vê na tua pele? Você não sabe se é benigna, se é malina? Vou dar uma dica aqui boa para vocês, que é o ABCDE. Quer ver, ó? O A é de assimetria. As manchas são irregulares. Um lado é diferente do outro. As bordas não são redondinhas também. O C é de cor. A cor, geralmente, é preta e marrom. O diâmetro é acima de 6 milímetros, os mais malignos. E, finalmente, a evolução. As manchinhas vão aumentando, aumentando, podem sangrar, podem virar, assim, caspas. Então, tome muito cuidado com esse tipo de evolução. Vou mostrar agora para vocês os principais sintomas do câncer de pele. Fica atenta e fique atento se a ferida não cicatrizar direito. Sabe aquela coisa que fica sangrando? Depois, a vermelhidão. Ela vai aumentando de tamanho. Os sintomas também são importantes. Aquela sensação que você tem, que está coçando, depois fica queimando. E, finalmente, as alterações do sinal. São, primeiro, manchinhas. Depois viram nódulos. E essas nódulos aumentam de tamanho. Então, toma muito cuidado porque a pele, é o espelho nosso, né? Tudo aqui é pele. Tudo que você come, às vezes, você pensa que é alergia e não é. Pode ser um tipo de câncer. Bom, depois de falarmos sobre o câncer de pele, nós vamos falar agora sobre o câncer que mais atinge os homens, que é o câncer de próstata. Doutor Sproicer, nos anos 60, existiu um médico muito famoso, muito renomado, Linus Pauling, que disse o seguinte, todos os homens que viverem de 85 anos ou mais, inevitavelmente, terão câncer de próstata, ou terão o tumor da próstata, benigno ou maligno. É verdade isso? É, hoje em dia a gente tem um ditado que diz o seguinte, César, não é se você vai ter. Vai ter. É quando você vai ter. É da natureza do homem. É da natureza do homem, porque a próstata, César, ela fica localizada, é uma glândula, né? Que fica localizada entre a bexiga e a uretra exterior. Então ela fica aqui, nesse lugar aqui. Então esse câncer aqui, ele começa pequenininho, ele vai crescendo, ele pode entupir a uretra aqui. E eu vou mostrar uma animação para vocês agora direitinho, como é que ele começa a crescer, esse danadinho aí. Então aí você está vendo a próstata, a uretra está passando no meio da próstata. As células, elas vão ficando na área de fora, bem na adjacência da próstata, vai crescendo. Não tem sintoma, não tem nada. E ele vai crescendo, ele vai comprimir a uretra agora, tanto que dificulta até a urina muitas vezes. Só que ele crescendo desse tamanho, ele já pode entrar nos vasos sanguíneos. E ele entrando nos vasos sanguíneos, ele pode mandar células para os outros lugares. Cérebro, pulmão, para os ossos. E a gente nunca pode chegar, deixar crescer desse tamanho. Eu sempre falo o seguinte, a maioria dos cânceres tem cura. Depende da hora que você faz o diagnóstico. Uma pergunta aqui, complementando isso que você falou. A pressão do xixi do homem. E quando o homem acorda muito de madrugada para ir ao banheiro, pode ser um sinal de que a próstata esteja empurrando ali a bexiga? Já é sintoma. É sintoma? A gente nunca pode esquecer que a próstata, quando ela cresce, pode ser benigno, como você tinha falado no começo. Mas um dos sintomas que a próstata cresceu muito é que você não consegue esvaziar a bexiga, César. Olha aqui, a bexiga está aqui. Eu vou fazer xixi, mas eu não consigo esvaziar porque a próstata está comprimindo a uretra. E eu não posso fazer nada. Então, quer dizer, é complicado. Agora, doutor Esplócia, quais são os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata, além da natureza do homem? Do homem, exatamente. O primeiro e mais importante é o histórico familiar. O avô, o pai e você. Se o teu avô e se o teu pai tiveram, você tem a grande chance de ter. A outra coisa é a obesidade. A obesidade é um fator e também idade acima de 50 anos. Então, esses são os principais fatores de risco para você ter esse câncer. Quando eu chegar aos 50 anos, eu vou ter que... Quando você o quê, César Filho? Quando eu chegar aos 50 anos. Eu também. Quando eu chegar aos 50 anos, eu também. A gente se preocupa um pouco mais. A gente faz exames com mais regularidade e tudo mais. Como você falou da pressão de fazer xixi, vamos ver os principais sintomas na doença avançada, né? Só quando está muito avançado já. Dor a urinar ou ejacular. Depois, o homem vai sentir uma presença de sangue na urina ou esperma. Você vai urinar, você está vendo lá, às vezes a urina está mais avermelhada. O jato de urina começa a ficar mais fraco, porque a próstata está maior, a urina não sai tanto. E depois, também, o homem tem uma disfunção erétil. A função do pênis para encher de sangue já está bem comprometida. E, finalmente, incontinência urinária. Você, em qualquer lugar que você vai, você tem que estar preocupado. Você pode perder a urina e aí é complicado. Então, procura um urologista, procura um clínico, faça um check-up. É importante fazer os exames para a gente diagnosticar precocemente esse tumor, né? Bom, por falar nos exames, a gente sabe que a maioria dos tipos de câncer são silenciosos. São, a maioria. No caso do próstata, também é assim, né? Tem toda razão. Quais são os exames, os tipos de exames para detectar se a pessoa tem câncer de próstata? Olha, César, o exame é simples, é um exame de sangue chamado PSA. Você vai ver o PSA, vê como é que está. Além disso, o urologista vai fazer um toque retal, que a maioria dos homens tem aquela anticônima, faz sim. Além, tem o ultrassom, tem a ressonância, mas um exame fundamental também é a biópsia. A biópsia da próstata vai dar o diagnóstico. É câncer e tem tratamento e vamos fazer o tratamento. O exame de imagem de ultrassom é importante também. É muito importante porque o ultrassom vai ver o peso da próstata. Quantos gramas tem a próstata? A próstata tem 25 gramas, normalmente. Tem homens que tem 60 gramas. Opa, está muito aumentado. Mas precisa ver se é palimigno ou benigno. A gente faz a biópsia e vê. Agora, doutor, no caso das mulheres, o câncer de mama é mais comum, né? Sim. E eu queria saber, gostaria, na verdade, que você explicasse para a gente como ele acontece e quais os fatores de risco. Tá bom. Então, o câncer de mama é assim. Ele começa na glândula mamária da mulher e nós temos sete tipos de câncer de mama. Esses ductos que vocês estão vendo lá dentro, que sai o leite, tem o que chama do carcinoma ductal, que pode ser invasivo ou não invasivo. Pode ser localizado, mas às vezes ele cresce. Pode pegar os gângulos linfáticos e ir para o corpo inteiro. Pode pegar as artérias também e ir em frente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que são cânceres, muitas vezes, invasivos. Então, o diagnóstico precoce é fundamental. Agora, doutor, o autoexame, ele ainda é a melhor forma de prevenção? E eu queria saber, além disso, quais são os exames que são indicados para você saber se você tem um câncer de mama? Então, o autoexame, sim, é fundamental. Vou mostrar para vocês aqui como que a gente deve fazer. Normalmente, quando você vê um caroço ou um nódulo fixo, indolor, tome cuidado. Tem que fazer o exame para ver o que é. Além disso, pele na mama está avermelhada, retraída, que tem aspecto de casca de laranja. Então, a pele já está dando sinais de alerta. O mamilo pode entrar, ele pode estar para dentro ou pode crescer e ficar dolorido. E pequenos nódulos na região da axila e pescoço, também já mostrando que tem algumas metástases. E, finalmente, secreção anormal. A tua mama nunca solta, não tem nada e, de repente, começa a soltar um líquido. Lembrar sempre que os fatores de risco é idade acima de 50 anos, histórico familiar, alterações genéticas, obesidade e sedentarismo. E, quando você diagnostica com mamografia, ultrassom e biópsia, lembra da cirurgia. O lá, o cirurgião vai lá, ele vai tirar, vou mostrar aqui para vocês agora. É uma cirurgia que pode ser localizada quando o tumor está localizado. Então, você só tira aquele tumor pequenininho, que é um tumor benigno e não vai crescer. Mas, às vezes, a gente tem que ir mais para frente, tirar toda a glândula mamária e tirar mais um tecido da mama também. Que nós chamamos de uma mastectomia. E, além disso, dessa cirurgia, pode ser que a gente tenha que ser mais invasivo ainda. Tirar a glândula mamária, tirar parte de tecidos que ficam e tirar gangos linfáticos também. E fazer radioterapia, quimioterapia e uma terapia mais moderna, combatendo os hormônios da mulher, né? Terapia anti-hormonal e células-alvo com tratamento biológico também. Então, o câncer de mama, ele é presente. O câncer de próstata, tem a prostatectomia, né? A gente tira a próstata por robô. E a pele também, a gente tira a pele e faz sempre rádio, químio se precisar e comprimidos se necessário. Bom, eu tenho aqui um monte de dúvidas que eu ficaria o dia todo perguntando aqui para o Dr. Sprosser. Se você tem mais dúvidas, ele vai estar nas nossas redes sociais, especificamente no nosso Instagram, no arroba hoje em dia, respondendo as suas perguntas. Se você tem dúvida, faça a sua pergunta pelas redes sociais, utilizando a hashtag hoje em dia e acompanhe o nosso Instagram, arroba hoje em dia. Começa a nos seguir também, o Dr. Sprosser vai estar lá respondendo todas as suas perguntas. Professor Dr. Antônio Sprosser, muitíssimo obrigado pela consulta, pela aula mais uma vez. Obrigada, Célia. Obrigada, doutor. Mais uma aula aqui no Hoje em Dia para nós. Obrigado.